Há tanto de comida que cada um de vocês come. Vocês que já são melhores, vocês também já sabem o tanto de comida que vocês comem. Então, é muito importante a gente forçar o tanto certo, buscar o quarto e ter que jogar fora. A gente precisa saber, olha, em tudo, a Bíblia nos ensina a nossa prevenção e limite. Gente, ai, mas eu estou com o texto, fui lá no ensino, na casa da Aline, e eu estava super ansioso. Ai, eu vou comer bastante, porque o Wesley é tão demais, mas quem vai lá? Eu também coloco o tempo de comida que vocês comem. Não, gente, a gente tem que saber, depois eu coloco bastante em comida. Então, a gente precisa saber o tanto que é que a gente vai colocar. E para visita em qualquer lugar, se a gente está em uma festa, aqui na igreja, para sentar, assim, logo, vocês estão sentados ali, né? E comer. Mas, não, 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 não. Mas, tudo bem, entenderam, né, Marcos? Isso, muito bem. Então, isso daqui, gente, é um exemplo de família. Eu vou colocar aqui Vou colocar deste lado Aqui Eu e minha casa serviremos a Deus Como parte da vida aí? Não Não Agora Veja só Será que é um exemplo De eu e minha casa serviremos a Deus? Não Será que isso acontece Com um cristão Ficar só o tempo todo O dia inteiro Ouvindo Tem os índios que a gente pode ouvir Mas não o tempo todo A mamãe está falando O papai está falando E a gente está sentadando lá Batendo pé Passar o dia inteiro Com o celular na mão Se a mamãe precisa Fazer uma ligação Mas é preciso ligar para o papai Para o papai não chegou Vamos ver se aconteceu Alguma coisa Né? Ai, não, mãe Me dá isso Eu não vou lá, mãe Esse é um exemplo Do versículo Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Hum? Não Hoje em dia Hoje em dia as pessoas usam mais A gente usa mais Mas celular, computador Ele tem muita coisa Que é boa para a gente Que nos ensina Principalmente lá A gente não deve usar Ele olha Passa E às vezes A gente pensa Que a gente passa Ali na rua Lá na praça A gente vê aquelas pessoas Caídas lá no chão A gente vê aquelas pessoas Pedindo dinheirinho E essas pessoas Não tem Essas coisas Que se sentam No celular Eu vou lá Obrigado.